O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto, uma bela história, deixa que eu conto. Deixa que eu conto! Programa Deixa Que Eu Conto, uma iniciativa do Unicef no Brasil. Olá, pessoal! Voltei novamente porque é bom demais contar histórias. E eu sou a Samara Rosa, professora, contadora de histórias e faço bonecas negras de pano. O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode nos encontrar no Spotify. Basta procurar pelo podcast Deixa Que Eu Conto no canal do Unicef no YouTube, que é youtube.com.br unicefbrasil. E também pode seguir a gente no Instagram e no TikTok, do arroba unicefbrasil. E curtir a nossa página, Unicef Brasil, no Facebook. Os episódios também estarão disponíveis no site unicef.org.br. Para começar a nossa história, vocês lembram o que temos que fazer? Vamos encontrar um lugar bem especial aí, aonde você estiver. Imaginar a grande árvore de Baobá. E sacudir para a história surgir. Um, dois, três... Ai, caiu alguma coisa aqui na minha cabeça. Será que aconteceu aí também? Vai começar a história, começar a contação Se prepare, minha gente, preste muita atenção Vai começar a história, começar a contação Se prepare, minha gente, preste muita atenção Vocês acreditam que hoje caiu um livro por aqui? Ai, queria tanto que vocês pudessem ver a capa dele É tão lindo Mas vou descrever o que vejo Tem um fundo azul E no meio tem uma menina linda negra Com cabelos crespos Mas que parecem algas marinhas Algumas plantinhas do fundo do mar Uma baleia E peixes E um lindo barquinho de papel Vamos ouvir a história? Coração do Mar De Carol Fernandes Editora Crivine O Dara O Dara é dessas crianças Que desde pequenininhas Amam ficar na água Para ela As melhores brincadeiras Acontecem dentro da água Por toda a parte que vai O seu olhar atento E curioso Busca por coisas Que pertencem ao mar Pois assim Se sente mais próxima dele E por isso Todos que convivem com o Dara Já sabem Que na realidade Ela é água Misteriosa Profunda E envolvente Sabendo Que brincadeira É coisa séria A mãe da menina Resolveu Apelidá-la Carinhosamente De Peixinha Minha peixinha Minha menina peixinha E a peixinha Sabe Porque sente Que na infinidade Dos oceanos Mora Iemanjá A rainha do mar As vezes Mesmo distante Do litoral O Dara Passa horas Batendo papo Com o Iemanjá Ouvindo histórias Antigas E compartilhando Segredos E em outros momentos Elas Até dançam Juntas A menina D'água D'água Passa o ano Todo Sonhando Em ver O oceano E quando Esse dia Chega Ela mal consegue Esperar Por esse encontro Nessas horas Nessas horas O Dara Submerge em emoções E um silêncio Alegre Toma conta Da alma Da peixinha Acontece que Quando está na praia Ela nem percebe O tempo passar E de repente Seu pai chama O Dara Vem Vamos embora Peixinha Tudo bem Eu vou Mas logo eu volto Viu? Despedir-se Nunca é fácil Mas Mesmo retornando A menina sereia Sente-se em paz Pois sempre soube Que seu coração Na verdade É um coração Do mar Rimando Mar Amar Mimar Pomar Mamar Cismar Atende aí! Preciso contar Para vocês Que eu sou Amiga Da escritora E ilustradora Desse livro Que li É a Carol Fernandes Ela mora Em outro estado Em Minas Gerais Será que tem Criança de Minas Ouvindo a gente? Peguei o telefone Dela Para conversar Um pouco Alô Carol? Alô? É a Samara Contadora De histórias Carol Hoje eu li O seu livro Para um montão De crianças Aqui no podcast Do Deixa Que Eu Conto Que legal Samara Eu fico muito feliz De poder participar Do projeto De alguma forma E fico mais feliz Ainda De saber que Coração do Mar Foi contado Por você Uma contadora De histórias Que eu admiro muito E que já acompanha O trabalho Há algum tempo Então pra mim É uma honra Que alegria Poder conversar Com uma escritora Ilustradora De um livro Ainda mais Quando é uma mulher negra Assim como eu Inclusive A Odara É uma menina Muito linda Você se inspirou Em alguma criança? Olha Samara Eu também acho A Odara Uma menina Muito linda Pra criar A Odara Eu me inspirei Na criança Que eu fui Mas também Nas crianças Que as minhas Amigas negras Foram E principalmente Em algumas crianças Que eu tive a oportunidade De trabalhar Ao longo do período Que eu atuei Como professora Aí em Minas Não tem praias Como vocês fazem Para brincar com água? É, aqui em Minas Não tem mar Mas a gente brinca Muito nos rios Nas cachoeiras Nas lagoas E tem uma brincadeira Que a criançada Aqui toda ama Que são os banhos De mangueira Que fazemos Nos nossos quintais Nessa hora Principalmente Se for um dia quente Entra todo mundo Criança Adulto Fica bem difícil De resistir Como tem um montão De crianças Ouvindo a gente Você tem alguma dica Para quem tem vontade De ser escritora Ou escritor Ou ser ilustradora Ou ilustrador? Tenho sim Eu acredito muito Na potência criativa Que existe nas crianças Então a minha dica É que elas registrem Suas histórias Esse registro Pode acontecer Por meio da escrita Mas Por meio do desenho Também Ela pode ser feita Com a ajuda De outra criança Ela pode ser feita Coletivamente Com a ajuda De algum adulto Seja da família Seja da escola Eu adoro ouvir Histórias criadas Inventadas por crianças Então eu acho Muito importante Que essas narrativas Sejam compartilhadas Entre os amigos As amigas O importante É não deixar Que essas histórias Escapem E acabem sendo esquecidas Então Minha dica é Registrem E compartilhem Suas histórias Obrigada Por conversar Com a gente Fiquei bem feliz E se cuida Viu? Quero logo Poder fazer Uma visita Aí na sua cidade Samara Adorei participar Muito obrigada Por ter me convidado Para falar um pouquinho De Coração do Mar Falar um pouquinho Do meu processo De criação Um abraço Um beijo Para todo mundo Que está ouvindo Tchau Pulinho na África Quando as pessoas Pensam em países Africanos A primeira coisa Que ouvimos É sobre o famoso Safari Aqueles passeios Nas savanas Observando os mais Belos animais Mas o continente Africano Tem praia? O fato É que a África É capaz sim De oferecer Lindas paisagens Praianas E algumas delas Podem ser listadas Entre as mais Espetaculares Do planeta Seixeles Ilhas Maurício E Zanzibar São alguns Desses destinos Com belezas Exuberantes Esses três lugares Ficam na costa Leste africana E tem como característica Um mar De cor azul Turquesa E areia Bem clara Também é possível Listar outros Países africanos Com litorais Belíssimos África do Sul Marrocos E Cabo Verde Se encaixam bem Quando se fala Nas praias Mais belas Do continente Fazendo arte Eu contei Que a história De hoje Foi escrita E ilustrada Por Carol Fernandes E querem saber O que mais Me chamou atenção Com este livro Aqui Em minhas mãos Os desenhos Lindos Que ela faz Com aquarela Aquarela É uma técnica Com forma De usar Tintas Finamente Desmoídas E misturando Com água Conversei Um dia Desses Com a Carol E ela Me contou Que existem Possibilidades De fazer Aquarela Com elementos Da natureza E claro Com mistura Na água Então Que tal Você fazer Um desenho E pintar Com aquarela Que tenha Feito aí Na sua casa Como essa forma De pintar Tem a base D'água Precisamos Ser em um papel Um pouco Mais grosso Podemos usar Uma tampa De caixa De sapato Um papelão Ou uma folha Que você tem Aí mesmo Agora Precisa fazer O seu desenho Pronto Se não fez Não tem problema Vou ensinar Aqui Depois você Desenha E usa Sua tinta Agora Vamos procurar Folhas Verdes Vamos ver Se tem Alguma flor Com cor A borra De café Que é aquele pó Que depois Que passamos O café É jogado fora Terra Tudo que possa Ter cor E que podemos Encontrar Na natureza Encontre agora Um suporte Para que você Possa apertar Bem Cada elemento E de preferência Separadamente E logo Vai perceber Que vai surgir Cores diferentes Depois É só Misturar Um pincel Com a água E colorir E se você Não tiver pincel Não tem problema Utilize o seu dedo E deixe o seu desenho Ainda mais lindo Dicionário africano A Angu Papa de farinha Principalmente de milho Quimbundo Nifundi Papa Io Com Angu Ervas verdes B Babá Pessoa que cuida De uma criança Do quimbundo Baba Acalentar Balançar a criança Que precisa dormir C Caxixi Do idioma Quimbundo A palavra quer dizer Palma da mão Instrumento em forma De cesta de vime Com sementes Ou pedrinhas No interior D Dengo Origem Quicongo E Embecado Bem vestido De roupa nova Origem Quicongo Beca F Farofa Farinha Com gordura De origem Quimbundo História Brinca Brinca História Ah, o mar é tão bonito Tão gostoso é poder ir à praia Essa saudade aumenta Principalmente porque temos que nos cuidar E não sair de casa, não é mesmo? Temos crianças que estão ouvindo que moram em alguma cidade praiana? Olha, eu sei que tem mar no Rio de Janeiro, Ilha Bela em São Paulo, Salvador, Santa Catarina, Lagoa dos Patos, Rio Grande do Sul e mais um montão de lugares lindos por aí Aqui no Brasil Nós podemos conhecer o mar em diversas regiões Mas também tem um montão de crianças que vivem em lugares distantes da praia Assim como a Odara E o bom é que toda brincadeira Nós podemos usar a nossa imaginação E poder estar aonde nós desejamos Mesmo sem sair do lugar Não é mesmo, criançada? Hoje, vocês topam dar uma voltinha comigo pela praia E imaginar o fundo do mar Primeira coisa É ficar de pés no chão Isso mesmo Você já viu alguém com sapatos, chinelos, tênis andando pela praia? Precisamos sentir a areia nos nossos pés E ouvir o som do mar Sabe quais bichos podemos encontrar na praia? Ah, siri, claro E lá no fundo do mar? Baleia Tubarão Peixes de vários tamanhos Cores Formas Estrelas do mar Polvo Golfinho? É, podemos Uma porção de animais Que acha que a nossa imaginação É capaz de reproduzir Essa imensidão das profundezas dos oceanos E quem sabe Até uma sereia Agora Deita no chão De barriga para baixo Que chegou a hora de nadar Você se transformou Numa grande nadadora Ou em um grande nadador E vai começar A movimentar os seus braços Como se estivesse nadando Gira um braço Gira o outro Isso Agora Vamos virar a barriga para cima Porque vamos brincar de boiar Relaxando nosso corpo Respirando devagar E ouvindo o som do mar Levanta Sacode a água do corpo E recebe o meu abraço virtual bem gostoso E chegamos ao fim Do nosso super encontro Quer participar do Deixa que eu conto? Manda pra gente Uma cartinha Um desenho É só enviar para Deixa que eu conto Arroba Unicef O Deixa que eu conto É uma iniciativa do Unicef no Brasil E também pode seguir a gente no Instagram E no TikTok No arroba Unicef Brasil E curtir nossa página Unicef Brasil no Facebook Os episódios Também estão disponíveis no nosso site Unicef.org.br A iniciativa deixa que o ponto do Unicef no Brasil Está alinhada à base nacional comum curricular Na etapa da educação infantil Este programa contemplou os direitos de aprendizagem Brincar Conviver e explorar E os campos de experiências Escuta Fala Pensamento e imaginação Traços Sons Cores e formas E corpos Gestos E movimentos A narração E roteirização deste episódio Foi feita por mim Samara Rosa E a edição E sonorização Pelo Fernando Sazaki Cavallaro Tivemos a participação De Carol Fernandes Escritora E ilustradora Do livro narrado Coração do Mar Abraço E até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri